Ah! Fala aí, guerreiro! Fala, mano. Tranquilo? A lanchonete é lá do outro lado, tá? Não, não. Lanchonete não. Vim pegar aí uma massa, uma parada que deu moral na carcaça aqui. Massa de pizza? Que massa de pizza, meu parceiro? Vim aqui pegar um Monster Pack, um Extra Pack, um Nitrogênio, Mega Pack, Pack Meia, a porra toda, maluco. Não seria melhor o senhor levar, de repente, um termogênico, um... linhaça dourada, pra dar uma... Linhaça dourada, cara. Que linhaça dourada? Acho que eu vou conseguir manter isso aqui com linhaça dourada, meu parceiro. Olha isso aqui, ó! 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 É músico, meu parceiro, ó! Dois! Três! Supiro! Supiro! Eu quero dar uma inchada, meu parceiro! Eu quero inchar, pegar corpo, ficar grandão! Largo! Mais? Ah, tá percebendo, né? Tá percebendo, meu parceiro? Aqui, ó! Chadão! Tudo trincado mesmo, força! Aqui, ó! Ó o peito, ó! Ó! Sem dúvida! Sem dúvida! Quanto é o nome? Will! O Will! O Will! Pega o produto lá pra mim, meu parceiro! Produto? É! Deixa eu falar uma coisa. Não é melhor só levar um Diet Shake, de repente, pra dar uma secada, entendeu? Que secada, cara? Vai secar, eu vou sumir, cara! Olha isso aqui, porra! Abdomen trincado, selo de qualidade, meu parceiro! Porra, eu tô vendo que tem muito novati, né? Franguinho você, né? Meu parceiro, faz o seguinte! Eu quero aquele ali! Qual? Aquele ali! Mas aquele pra esteja vai dar uma... Meu parceiro, eu quero aquele ali! Tá! Olha só! Só explicar uma coisa! Isso aqui não é o balde do KFC, não, tá? Não vem frango dentro, não! Isso aqui é pó, tá? Marcelo, eu sei! Aqui é 20 anos de treino! Eu tomo essa porra seis vezes por dia, meu parceiro! Três vezes no café, três vezes no almoço, três vezes na janela, três vezes dormindo! Tô acostumado! Mas isso aqui é pra durar dois meses! Pra mim dura uma semana! Tá! Só vai levar isso aqui? Bate aqui pra ele! Quero uma barrinha de cereal também! Só isso! Trilho! Ai, Jesus! Aí! Onde é que tu falou que é lanchonete mesmo? Isso... Deu merda! Saindo em Cor積牙, Se inscreva no canal e ative o sininho.